As pessoas que administram o Cruzeiro, a comissão técnica do Paulo Pessolano, eles não vão fazer tudo certo sempre. Não vão acertar sempre. Porque isso é do mundo do futebol e do mundo humano. Só que com o comportamento, o nível de profissionalismo que está no currículo deles, aliás, está também, mas que eles demonstraram o ano passado. Gente, é porque o ano passado a missão ficou parecendo que foi fácil no final. Mas foi uma missão muito difícil, onde o Cruzeiro amargou três anos na Série B. Passaram vários técnicos, vários tipos de situação. Então, o que aconteceu no Cruzeiro o ano passado, fora de campo primeiramente, porque a ordem é essa, é de fora para dentro, é muito importante. E essas pessoas que estão lá hoje, na minha opinião, conquistaram o direito de eu acreditar que elas podem fazer um bom trabalho em 2023.